A dupla de assaltantes já é bastante conhecida pela Polícia Militar. Segundo a Delegacia de Polícia Civil, os dois têm vários delitos na ficha criminal. Ayrton Neves de Souza, conhecido como Bodó, era quem pilotava a moto. O menor de idade ficava na garupa e era responsável em utilizar esta arma para ameaçar as vítimas na hora do assalto. Só na tarde desta quarta-feira, eles realizaram dois assaltos, um no bairro Nova Caxias e outro na Coab. Os suspeitos foram presos pela equipe do Esquadrão Águia da Polícia Militar. Só agora, nesta tarde, foram dois assaltos. Essa motocicleta preta já estava sendo monitorada pelos investigadores e a gente conseguiu isso através da Polícia Militar na apreensão desse veículo. E agora esses indivíduos estão sendo autuados em flagrante. O adulto por roubo majorado e corrupção de menores e o adolescente por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.